No Vale do Aço, um adolescente de 17 anos escapou da morte depois de ser atingido por disparos de arma de fogo no fim de semana. O crime foi registrado na cidade de Patinga. O responsável pela ação criminosa continua sendo procurado. A Gisele Ferreira está de volta aqui para trazer detalhes dessa ocorrência. E a importante na investigação é saber, né? A polícia quer sempre saber o que a vítima diz a respeito do autor, né? O que ele contou para a polícia aí, Gisele? Nico, o adolescente de 17 anos contou à polícia que havia ido até um estabelecimento, um bar, na Avenida Macapá, no bairro Veneza, comprar cigarros. Quando ele viu o autor, um homem de 30 anos, efetuar disparos de arma de fogo na direção dele, o jovem correu e ainda foi perseguido pelo atirador. E o rapaz, o rapaz de 17 anos, foi socorrido até um hospital daqui de Patinga com ferimentos no ombro, braços e quadril. O suspeito foi identificado pela polícia, mas até o momento não foi preso. Nico?